Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, eu quero saber de você aí de casa, você gosta de MMORPGs? Se a resposta for sim, o programa de hoje é pra você. Porque a gente vai falar de Lost Ark. Exatamente, Lost Ark é um MMO um pouco diferente, porque ele é um MMORPG, só que com um azinho aí no meio que é Jackson, então ele é um MMOARPG. Olha que beleza, Lost Ark que foi lançado em fevereiro, agora no ocidente pela primeira vez, depois que foi lançado na Coreia em 2019. E olha, tem muita novidade sobre ele, mas antes, acessa lá geekreer.com.br pra você saber. Não só de MMORPGs, games, pra saber de anime, Tokusatsu, cinema, séries, especial de Cavalador da Lua. Cara, tem um monte de coisa legal pra vocês lá, dá uma conferida. Olha aí, esse azinho do action no MMO do Lost Ark faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E pra falar com a gente de Lost Ark, a gente tem uma ilustre fã de MMOs aqui, que é a Carol Licks. Olha que beleza. Oi, Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bom? Saudade. Vulgo a maior fã de Lost Ark do Brasil, é isso? Será que eu sou? Talvez. Conta as férias, Carol. Mas é ele, exatamente, fã que é fã, é fã até antes do lançamento. É fã antes, isso aí. Aí, ó, tá vendo? Olha aí. Eu acho que eu preciso dizer pro pessoal aí de casa que desde que Lost Ark foi anunciado, tá rolando aqui um certo, uma certa comoção com Lost Ark por conta da Carol e do Kohai. Já formaram guilda, já falaram quem que vai jogar. Mas você sabe o que é engraçado que eu joguei Lost Ark em 2015 lá na Coreia e eu tinha esquecido desse jogo. O jogo é desenvolvido pela Smilegate, que é bastante conhecida dos brasileiros aqui, porque também foi a empresa que desenvolveu o Crossfire, o Crossfire foi um grande sucesso aqui no Brasil, né? O FPS que foi lançado por algumas empresas aqui, ele rodou na mão de várias aqui, né? Mas ficou bastante popular na época que ele tava no boa compra com o pessoal do UOL, inclusive a gente tava lá nessa época, tava bem? E eu ia pra uma feira, né, desde que eu trabalhei com esse mercado de games, MMO, eu ia pra uma feira chamada G-Star lá na Coreia. E na G-Star você tinha vários buffezinhos, né? Vários estandezinhos pequenininhos com vários jogos que estavam em desenvolvimento de empresas tipo NCSoft, Smilegate, tinha desde as gigantes até empresas menores. Ó, você tá queimando falta de segundo bloco. O IMC, calma que eu vou chegando lá. E aí, num desses testes que eu fui, eu joguei o Lost Ark. Lost Ark era um dos jogos que eles estavam querendo que viesse aqui pro ocidente. Eu testei, achei dois ou três personagens na época lá, mas eu tinha esquecido totalmente do jogo. E demorou bastante tempo pra sair, né? Então, normal. E vai sair agora, só aqui, depois de quanto tempo? É, muitos anos. Sete anos, achei, em desenvolvimento. Mas é prática comum na Coreia desenvolver jogos por tanto tempo. O Black Desert foi um também que eu testei quando... 2013, eu acho, eu testei a primeira vez. Foi lançado aqui no Brasil em 2018. Eu acho justo a gente perguntar pra Carol, que tá vendo tudo quanto é vídeo. Explica pra gente o que é o Lost Ark. Na verdade, quem tá vendo tudo quanto é vídeo, é o senhor Kohai, que ele fica me mandando os vídeos. E falando, olha isso aqui. Mas você acaba vendo? Mas eu tô assistindo também. E eu joguei no beta. Então, tá bem, sem um pouquinho mais. Mas a história do jogo, basicamente... Ele segue bem a história de um MML padrão, que a gente já viu. Não tem nada de novo nesse sentido. Mas ele é legal porque as classes são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado, algumas coisas, assim. E por ele ter essa visão de cima, que lembra Diablo. Visão isométrica. Isso. Visão isométrica. É um nome difícil, mas a visãozinha de cima a gente entende também. Isso. E aí, o legal é que você pode dar um zoom no personagem, então você vê mais detalhadamente que o Diablo, você não consegue fazer isso, né? Mas ele todo se passa num mundo que se chama Arqueja. E é tudo sobre um Ark que tá perdido, por isso que se chama Lost Ark. O vilão, ele quer invadir todo esse mundo. E aí a gente tem que encontrar esse Ark pra resolver a treta. Basicamente, bem por cima é isso. Ele é free to play, né? Mas, se não me engano, você pode comprar algumas coisas. Ele é free to play, só que aí, né, todo jogo precisa de alguma fonte de renda. Então ele tem lá a lojinha, onde você vai querer gastar milhões de dinheiros em cosméticos, em patch, em montaria, em... Roupas. É, porque... Tem uns outfitzinhos, né? Então eles se importam no joguinho, né? Eu gosto de deixar meu personagem bonito, não sei vocês. É, o meu problema são os pets. A gente teve uma discussão... A gente teve uma discussão inicial, Carol, quando a gente tava começando o programa, sobre qual que é a primeira dificuldade que você tem na hora que você vai começar a jogar um MMORPG. Exato. Aí eu respondi pra ele que é a criação de personagem, porque eu não jogo personagem feio. Então... Eu também não gosto. Se eu começo o jogo, o personagem não tá de jeito que eu quero, eu já recomeço e já faço outro, já não jogo. É, e o legal é que nesses, os personagens são muito bonitos. Olha aí que beleza. São muito K-popers. Então... Aí você pode personalizar tudo. Cor de olho, formato do rostinho, orelha, cabelo, fazer gradiente do cabelo. É maravilhoso. Me lembrou muito o Black Desert, nesse sentido aí, né? Na criação de personagens, que era super completo, complexo, você mexia em tudo, ficavam muito bonitos os personagens, né? Isso. E me diz uma coisa, eu vou poder jogar ele no Playstation, no Xbox? Não, infelizmente não. Você tem que jogar no PC, só tem na Steam. É a única tristeza. tristeza. Olha, então, como o Haterman já estava dizendo, o jogo já foi aí pra buffs e eventos, tanto é que ele já ganhou alguns prêmios, tá? Tenho anotado aqui, olha, no Korean Game Awards 2019, ele ganhou aqui como um dos melhores jogos coreanos. Foi o único MMO disputando. Olha só. MMO está em falta lá. Isso é uma discussão pra um outro programa, ou quem sabe até pra um podcast. Olha que beleza. Porque a gente, antigamente, tinha muito produto, né? Você ia nessas feiras, tinha, assim, pelo menos, dezenas de MMOs pra você escolher. Hoje você vai lá, só tem jogo mobile. E olha lá. O PS mobile só. Ele levou também, olha, seis prêmios, quatro em tecnologia e criatividade. E ele venceu como o jogo mais popular e também o Presidential Prize, que é um prêmio máximo que tem no evento. Então o negócio realmente tem motivo pra estar hypado, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra Carol. Carol, você acha que Lost Ark é um Diablo Killer? Eu acho que é, gente. Mas explica o que é o Diablo Killer. Porque, assim, a gente, quando saiu o Diablo 3, a gente sonhava que ele ia ser uma coisa incrível. Ele foi legal, mas ele durou muito pouco, cansou muito rápido e a gente ficava esperando mais e não foi mais além. Então aí a gente ficou esperando o Diablo 4, que aí a Blizzard ia prometer uma coisa mais incrível. É o que a gente fez desde o Diablo 3. Então esse jogo, ele meio que, quando você gosta de jogar, você fala, nossa, era tudo que o Diablo tinha que ser. E não foi. Então, parece que eles estudaram todos os outros jogos. Tudo que funciona, eles colocaram o identificador e fizeram o Oshark. Eu e o Reiter Man, a gente chegou à conclusão que, na verdade, ele não é o Diablo Killer, porque o Diablo já está morto. É. Aí é outro assunto, né? E aí não tem como matar o que já está morto. Mas ele vai ser uma ótima opção para quem... Porque ele tem muitos colecionáveis, então você vai ficar muitas horas naquele jogo. Ele, quando você acha que só tem algumas coisas para pegar, não, ele tem várias outras coisas para você pegar, você... É um universo muito gigante. Cada vez que você vai ver mais coisas do jogo, você vai ver, nossa, tem mais isso aqui para fazer. Então, é muito grande. E ele já tem, né, Carol, uma estrutura básica legal, né? Que você tem uma classe básica que deriva em, pelo menos, no mínimo, três outras para cada uma deles. duas ou três, quatro. dos personagens, e aí você vai ter já a luta para pegar o melhor set de equipamento, que é a estrutura bem básica de MMORPG, antes de tudo, todas as outras coisas que ele vai abrir de possibilidades. É, mas uma coisa que me chama atenção nele é que o foco, ele é PV, ou seja, é player versus evento, versus a CPU. Não é PVP, que o pessoal fica ali se matando na arena, não PVM. É realmente ali que foca nessas coisas que a Carol falou, que você vai aí fazendo a exploração, pegando itens, que é uma parte que me chama muito a atenção. Mas eu acho inevitável um PVPzinho, viu? Ele tem PVP, mas não é que ele é um PVP muito parecido que é do World of Warcraft, foi do Diablo mesmo. Sim. não tem uma super... Mas quem sabe eles investam um pouco nisso também, vai virar uma coisa meio competitiva. O foco é ficar pegando item, que nem o Diablo? Não, eu vi que ele tem umas rides, ele tem umas coisas de... Não, é ride pra ficar pegando item, né? Fazendo chefe pra cair os itens melhores, né? E tudo mais. É o... Tudo que a galera ama. É ficar fazendo as fendas lá do Diablo, lá volta, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vocês acham que ele chega aqui em algum momento em português? Porque a gente já sabe que no lançamento ele não vai. É, não vai ter. Quem sabe se a comunidade aderir bastante, eles não tragam depois uma atualização em português, que foi o que aconteceu com o World of Warcraft, né? Demorou muito tempo pra Blizzard trazer o jogo em português. Mas existe a possibilidade se a comunidade crescer. Então, galera, vamos jogar. Vamos jogar, galera. Vamos jogar, a gente vai ter a nossa guilda aí. Pode me procurar lá que eu vou estar por lá. A guilda do Geek Rear. A guilda do Geek Rear. Vamos falar um pouquinho das classes? Vamos. Então, olha, nós temos cinco classes iniciais. Certo. Que é o Warrior, que ela deriva pra Berserker, Paladin e Gun Lancer. Olha aí. Aí nós temos o Martial Artist, que vai pra Striker, War Dancer, Scraper, Scrapper e Soul Fist. Hum, isso. Depois nós temos a Gunner, que é o Gunslinger, Artilleries, Dead Eye, Sharpshooter. Uhum. Aí temos o Mage, que aí vai pra Bard e Sorcerers. Eu achei curioso o bardo derivado do Mage. Não, parece que não tem muito a ver, né? Que a gente tá acostumado com o bardo vir de outra coisa. É. A gente chega lá no outro bloco. Vamos lá. Normalmente vem do nada. E a gente tem aqui o Assassins, que aí ele vai pra Shadowhunter e Deathblade. Eita, nossa. Carol, me diz aí. Você vai começar com qual classe? Eu tô dividida entre Assassino e Mage. Porque tem algumas classes, já adianto, que elas têm trava de de sexo de personagem. Então tem um... No Mage, você só pode jogar com personagem feminino. Pô, na Coreia isso tinha caído, não caiu, Carol? É, aqui, a princípio no beta, ele tá dessa maneira e eu não encontrei informações que digam que eles tiraram isso. Pode ser que pra frente em alguma atualização eles tirem. É. Carol, segura aí um pouquinho que a gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas a galera que tá aí em casa vai voltar com a gente porque nós vamos falar das nossas experiências com os outros MMOs durante a nossa vida, o que a gente viveu até agora. Então não sai daí que a gente já volta. Hum! 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 Hum!